Olá pessoal, tudo bem? O Carlos Eduardo, que é um inscrito no grupo do Telegram, me perguntou sobre vibrato em acordes. Eu postei um vídeo alguns dias atrás falando sobre o vibrato e ele me perguntou se seria possível fazer vibrato em acordes. Sim, é possível. Você vai acabar usando um pouco mais de força, mas por exemplo, vou pegar qualquer acorde aqui, um D7+, por exemplo. Sem vibrato e com vibrato. Se você tocar com o polegar, sem a unha, fica um som bem cheio. É muito diferente. Sem o vibrato, com o vibrato. O vibrato, ele deixa a nota muito mais interessante. Ele dá uma prolongada na nota e fica mais bonito. Então, fica aí a dica para vocês que estão começando a tocar violão. Lembrando que o vibrato, a gente tem que dar uma puxada. Exige uma certa força e no acorde, a gente precisa de mais força ainda. Porque quando a gente tem uma melodia, por exemplo, é um dedo só, mas um acorde são vários dedos. Então, eu tenho que puxar. Na verdade, o vibrato, eu estou apertando a corda e quando eu faço esse movimento aqui, eu estou esticando ela. Quando eu faço esse movimento, eu estou afrouxando, esticando e afrouxando, esticando e afrouxando. Então, tem que usar uma força, certo? Pratique isso separadamente, certo? E, bom, fica aí a dica. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui. Beleza, pessoal? Valeu!